Olá, eu me chamo Marta e nós vamos dar continuidade aqui no módulo das atividades de ambientação sobre pensamento computacional. No nosso sexto problema, nós vamos ter o seguinte enunciado. O cão apresentado nas figuras abaixo quer ir comer o osso que tem a sua espera, mas para isso tem de percorrer um dos caminhos indicados nas figuras. Sabendo que nos cruzamentos ele vai ter de virar exatamente três vezes à direita e duas vezes à esquerda, qual é o caminho que ele vai ter que escolher? Ainda que ver um pouco sobre a resolução do sexto problema, nós temos que entender a lógica que o cachorrinho vai ter que seguir para conseguir chegar no objetivo final dele. Nesse caso, quando ele estiver no final de uma linha horizontal, a direita dele vai ser representada por essa setinha que aponta para baixo, enquanto a esquerda dele é representada por essa setinha que aponta para cima. Já quando o cãozinho estiver na posição final de uma linha vertical, a direita dele é representada por essa setinha aqui que aponta para a nossa esquerda, enquanto a esquerda dele é representada por essa setinha que aponta para a nossa direita, porque a gente tem que entender que será sempre a perspectiva dele é sempre o contrário da nossa. Então, voltando aqui para a gente analisar as alternativas e ver qual corresponde ao que o enunciado propõe, nós vamos aqui na alternativa C, em que o cãozinho vai para a direita, chega aqui, ele vai mais uma vez para a direita, então, ele não mudou de direção, mas quando chega aqui, no final dessa linha, ele vai para a esquerda. Então, aqui, novamente, direita, aqui, mais uma vez ele vira para a esquerda e, finalmente, mais uma vez para a direita. No nosso saldo final, nesse caminho, a gente vai ter direita, esquerda, direita, esquerda e direita. Ou seja, ele foi três vezes para a direita e duas vezes para a esquerda. Então, essa alternativa corresponde ao que o enunciado nos propôs aqui. Mas, para a gente ter uma confirmação, vamos analisar, por exemplo, a alternativa A. O cãozinho vai aqui para a direita, beleza? Chega aqui, ele vai mais uma vez para a esquerda, novamente, para a direita, esquerda e, por fim, ele vai mais uma vez para a esquerda. Ou seja, no nosso saldo final, a gente vai ter direita, esquerda, direita, esquerda e esquerda. Ou seja, o cãozinho foi três vezes para a esquerda. Então, ele já não percorreu um caminho de acordo com o que o nosso enunciado propôs. A alternativa A está incorreta. Na alternativa B, por exemplo, nosso cãozinho vai aqui para a direita, direita, depois ele vai para a esquerda, esquerda novamente. Então, ele vai para a direita e, por fim, para a esquerda. Então, no nosso saldo final, a gente vai ter direita, esquerda, esquerda, direita e esquerda. Então, mais uma vez, o cãozinho foi três vezes para a esquerda. E a alternativa B também não corresponde às regras. Então, a gente pode ter já, ver aqui, como a alternativa C cumpriu todas as regras, ela é a nossa alternativa correta.